Vitinho, no domínio de bola, vai pra cima da marcação, boa inversão, belo passe, Andrigo na área, batida pro gol! Gol! Gol do Internacional! Vítinho no passe, Andrigo dominou, bateu sem chance para o Elias. Na entrada na grande área, larga na frente, na decisão do Campeonato Gaúcho 2016, o atual campeão, o Internacional, Andrigo! E todos os ângulos, o lance do gol do índio!